O Supremo Tribunal Federal recebeu mais uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão da lei que permite o bloqueio de bens de devedores da União inscritos em dívida ativa antes mesmo de decisão judicial. O repórter Gabriel Seyfried tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Erika. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa nova ação questiona uma lei criada esse ano que trata da regularização tributária rural. O argumento da Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil é de que ela permite à Fazenda Pública o bloqueio de bens de devedores sem autorização judicial. O que, segundo a própria CNA, a autora da ação, viola alguns princípios constitucionais como a isonomia, a separação de poderes, o contraditório e a ampla defesa e também a razoabilidade. Nessa mesma ação, Erika, a CNA também pede que o Supremo conceda uma eliminada para suspender, então, parte dessa lei que foi criada em 2018 até que todo o plenário do Supremo, então, possa julgar o mérito do processo. A relatoria dessa ação é do ministro Marco Aurélio, que também já tem outros dois processos semelhantes aqui no STF. Erika. Obrigada, Gabriel, pelas informações.